E ainda não tem uma data definida para iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19, mas a Secretaria de Estado da Saúde já tem toda a estrutura para recebimento, armazenamento e distribuição dos imunizantes. Já dispõe de câmeras frias que vão abrigar as vacinas na temperatura ideal. A Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imuno Biológico estará preparada com estrutura de sala de preparo climatizada, almoxarifado, área de carga, descarga, duas câmeras frias para armazenamento de imunobiológicos e cinco freezers convencionais para armazenamento de vacinas. Caminhões refrigerados farão a entrega das doses nos municípios. A meta da Secretaria Estadual da Saúde é vacinar pelo menos 95% de cada um dos grupos prioritários.